Oi, eu! Tira a mão dele, disse o nome! Ele é meu! Ele é sensacional por dia em cima do meu cadáver! Então morre! Eu já escalei perto da gávea e eu tava nua! Tá maluca? Esse homem é meu! Eu vim primeiro, ele é meu, três dedos! Tu nunca deu valor a ele, esse homem, esse poço de tesão e gostosura! Vem cá! O que que tá vendo? Peraí, peraí, eu, todo mundo me rejeitava, agora tá todo mundo me disputando, o que que tá vendo aqui? O que que tá acontecendo? Tamo sacaneando, não é isso? Sacanagem do que eu fazia contigo agora, seu gostoso! Tira a minha roupa! Faz, faz! Faz sacanagem com ele agora, faz! Ah é? É! Ah! Ah! Vem! Ah! Porra, tem o peito da nasa, porra! Parada mal amortecedora! Ó só, Tereza, fica aí, se resolve aí que eu vou pra lá! Tá só! Botar meus gatos, vou ao toalete! Vem aqui, Regineu! Regineu, vem aqui! Meu mexilhão tá te chamando! Tereza, tá nacho! Tereza, né?